Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver Chuva de pensão, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, chove, chuva, chuva de poder Chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver Chuva de pensão, chuva de unção Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tem derramado As tuas águas tem mim purificado As tuas águas tem mim purificado Com a tua graça eu sou santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim